Pessoal, onde eu estou filmando aqui, era onde era o antigo campo do americano Vou até tentar filmar aqui para vocês, não dá para mim entrar Antigo campo do americano, campo do Itacaz Aí colocaram esse campo lá para o quilômetro 8 E agora não sei o que vai ser construído aqui Eu estou aqui na rua Dom Bosco, que ela fica em uma das laterais aqui do campo Continuando aqui a filmagem, eu estou próximo aqui da 28 de março Aqui é um dos portões, eu vou plantar aqui, filmar para você aqui Não dá não, mas está tudo cheio de mato lá dentro, vocês tem algum lugar aqui que dá para filmar? Vou botar o telefone aqui Tudo abandonado Se tem algum lugar que dá para entrar aqui? Eu acho que não Enquanto não tem drone, eu vou aqui na base da canela mesmo Eles meteram o maquinário ali, quebraram Tirou daqui do centro, vou colocar lá O quilômetro 8, já bem distante da cidade Esse aqui é o antigo campo do americano Sinceramente, pouca gente vai sair daqui para poder ir lá para o quilômetro 8 Para poder ver o jogo Deixa eu atravessar aqui As entradas aqui foi tudo vedadas E eu vou ver uma hora se eu vou conseguir ter algum acesso lá dentro Porque eles bloqueiam para evitar que as pessoas entrem e façam bagunça, enfim Então Eu estou sem acesso ali para o quilômetro Mas eu estou filmando a parte de fora aqui Isso aqui Não sei se eles vão reformar isso aqui Se eles vão Se eles vão Colocar Fazer um prédio aqui Nem sei o que eles vão fazer Continuando Vou voltar aqui Eu só estou filmando aqui mais a lateral A parte de fora aqui Mas com certeza Eu vou voltar para fazer um vídeo mais completo para vocês aí Detalhado Tem aqui a parte da bilheteria Fazer um vídeo detalhado para vocês É que aqui está cheio de mato Algumas coisas foram Foram tombadas Eles tombaram Algumas coisas Vou filmar bem de lá Bem de longe Bem de longe aqui para você Essa rua aqui é a Dom Bosco Uma rua legal, bonita Aqui, ó É, é enorme o estádio Estádio é enorme Estádio é enorme Agora o que vai ser feito aí Eu ainda não sei Se é um shopping Se é um campo de futebol Se é um estádio Novo Alguma coisa Eu não sei ainda Eu só sei que está isso aí Tá Vou finalizando aqui Tá aí Acabaram com o estádio do Campo do Americano Fizeram em outro lugar Está mais ou menos a 8 quilômetros daqui da cidade Um lugar de difícil acesso Enfim Está aí Fizeram em outro lugar Está aí E aí Está aí